Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente Mirim, Sofia Porto Matheus, demais integrantes da mesa diretora, público aqui presente, colegas vereadores Mirins, em especial a ex-vereadora Mirim, Ana Júlia Volpi, e aos que acompanham pela TV Legislativa e Internet. Um bom dia! Primeiramente, gostaria de agradecer as oportunidades que ocorreram ao longo do mês de julho. O meu muito obrigada! Hoje, gostaria de abordar um tema não só para mim, mas sim para todos nós, e realmente, ele é muito importante. O tema seria a poluição da água. Você sabe o que significa poluição? Se não, se você não sabe, eu lhe direi. Bom, segundo o site cliqueeducação.com.br, o termo poluição deriva do latim poluere, que significa sujar. A poluição pode ser resultado da introdução de substâncias naturais, porém estranhas. Esse é, infelizmente, o caso do despejo de matérias orgânicas no leito de um rio. Segundo o site Trata Brasil, apenas 38,5% do esgoto das 100 maiores cidades do nosso país é tratado antes de ser devolvido à natureza. Não foram pouco os rios e lagos que morreram, graças ao despejar, década após década, do nosso esgoto doméstico, industrial e agrícola. Bom, se uma pessoa chegasse perto de você e lhe perguntasse o porquê dos rios e mares estarem poluídos, o que você responderia? Eu responderia que os rios e mares estão poluídos por culpa de nós, humanos, pois se não fosse por nossa irresponsabilidade de jogar lixos em lugares inadequados, quem sabe os rios e mares não estariam poluídos como hoje estão. Na maioria das vezes, não é só nós que sofremos com a poluição, e sim os animais. Sofrem até mesmo mais que nós. Devemos nos conscientizar para que sejamos pessoas mais dignas quanto ao meio ambiente, nem que comecemos aos poucos exemplos. Em vez de jogar o papel de bala no chão, por que não joga no lixo? Ou até mesmo, guarde em algum bolso e assim que chegar em casa, o jogue, pois há milhares de animais que passam pela rua, ou até mesmo no mar, que pensam que é comida e tentam comer. E assim, gostaria de terminar com a frase de Cleomácio de Souza, que diz Quando poluírem o último rio, a última fonte, toda a água que restar servirá apenas para apagar incêndios. Obrigada pela atenção.